Agora a cada dia as coisas se agravam. A denúncia que foi veiculada hoje no importante jornal nacional é extremamente grave. Segundo essa denúncia se comprovada, a CGU cometeu prevaricação ao esperar o resultado da eleição para abrir investigações em relação à propina que já havia sido confessada pela empresa holandesa. Nós apresentamos o requerimento na CPI e a CPI deverá estar aprovando uma comissão de cinco parlamentares para ir à Inglaterra, para ir ao Reino Unido, ouvir esse delator que se dispôs a falar. Ele disse que tem receio de vir ao Brasil por questões de segurança, mas esperamos que a CPI possa ouvi-lo, porque se comprovado isso é mais um indício claro da armação, da utilização criminosa do Estado brasileiro em benefício de um projeto de poder. O Tribunal de Contas da União já testou, através do seu procurador, que os correios foram utilizados também de forma ilícita, criminosa, para beneficiar uma candidatura. Nós estamos percebendo a cada dia a movimentação fabulosa, inacreditável, de recursos que beneficiaram a base aliada. E agora mais uma denúncia que infelizmente mostra o mal que o governo do PT veio fazendo ao Brasil ao longo desses últimos anos.